Bruno, ou Bruno, Brunê, Tiago, Brunê, Tiagão, Bruno, como que vocês organizam metas? Como que vocês setam metas? Como que vocês estabelecem objetivos? A gente está em dezembro, aí tem lá 2022. Vocês olham para 2022, como é que é a estrutura do mindset de vocês para estruturar, setar e planejar objetivos? Eu não trabalho com metas longo prazo no sentido de números. Ah, tipo, daqui a quatro anos eu quero ter tantos seguidores e tanto de faturamento e tal. Eu trabalho com isso no mais curto prazo. Então, tipo assim, de seis em seis meses eu coloco alguns números. E quando eu digo faturamento ou ganhar seguidor, eu estou sempre pensando no meu propósito. Tipo assim, se hoje eu tenho três milhões e meio de seguidores no Instagram, dois milhões no YouTube e não sei quanto no Facebook, porque eu tenho sete milhões de seguidores e essas pessoas estão sofrendo uma transformação positiva por causa do meu conteúdo, por que eu não posso falar para 15 milhões então? Então eu penso sempre em transformação, porque ganhar seguidor por ganhar ou faturar por faturar, a gente acompanha várias pessoas muito grandes que já perderam o sentido de vida. E eu estou atrás realmente dessa transformação. Então a gente faz o cálculo antes de ser o financeiro ou de redes sociais, de influência e tal, a gente faz em cima de número de pessoas que a gente pode transformar. Presencialmente, quantas pessoas eu gostaria de tocar esse ano? Cara, eu consigo falar para 40 mil pessoas presencialmente esse ano. A gente tem a Conferência de Destino que a gente bota 6 mil pessoas. Esse ano de 2022 vai ser para 10 mil. Aí depois tem os eventos que a gente faz via Brasil, Brasil afora aí, a gente bota 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas por evento. Então a gente consegue botar aí uma média de 40 mil pessoas. Quantas pessoas eu gostaria de falar online? Eu gostaria de falar para 10 milhões de pessoas online. Você pega todas as visualizações do ano do YouTube, do Instagram, do Facebook, diminui pelo número de pessoas que assistem duas, três vezes e contam como visualização. A gente teve, sei lá, 40 milhões de visualizações, mas a gente falou para 10 milhões, na verdade. Então eu quero falar para 10 milhões de pessoas. Ok, em cima de 10 milhões de pessoas online e de 40 mil pessoas presencial, como eu posso crescer nas redes sociais e o que eu posso faturar? Aí começa o planejamento. Isso geralmente eu faço ou de 6 em 6 meses ou anual, depende muito do ano. Por exemplo, agora na pandemia a gente fez 6 em 6 meses, que estava tudo imprevisível. Mas para 2022 o nosso planejamento é anual, é de 12 meses. De quantas pessoas a gente quer atingir e transformar online, quantas pessoas a gente quer atingir e transformar presencial. Quais são os produtos que encaixam para cada tipo de pessoa. Aí a gente bota lá, livros. Então a gente está chegando a um milhão de livros vendidos agora. Eu ia fazer uma brincadeira aqui. Nem todo mundo entende as nossas piadas internas. É melhor segurar. Segurar mesmo. Tô com vontade muito forte. Não, não posso, não posso. Primeiro que o negro não ri de piada nenhuma. Tem isso, né? Você sabe que... Segundo que ele não entende. Não, ele não entende. Figurinha de WhatsApp ele não entende. Você manda, ele pergunta o que é. Ele te responde o WhatsApp? O WhatsApp ele me responde de 4 em 4 dias. Mas todas essas metas, elas foram colocadas. Poxa, se eu falo para 10 milhões de pessoas online, será que 10% não pode ter meu livro? Se é um livro que... Alguém já leu Especialista em Pessoas, por exemplo? Livraço. Só isso? Gente, vamos vender. Quem não leu está perdendo. É muito bom o livro, de verdade. Por favor. Livraço. Eu não trouxe nem para vender. Perdi essa oportunidade. Pode mandar a galera trazer aí que a galera pega. Pode ir que vocês vão aprender. Alô, alô. Aí, ó. Tem gente que tem na mão. Vende para ele ali. Ele está querendo pagar mil reais nesse livro. Aí, ó. Tem já apareceu uns 4 livros aí, viu, gente? Sim. 5? Boa. Rapaz, é por isso que vocês gritaram tanto quando eu entrei, né? Meu livro está na mão. 5 pessoas gritaram já. Ah! Foi uma alegria. Ó, é... O que acontece? É esses números. Esses números, tanto números, rede social, venda de livro e tal, a gente primeiro começa em quantas pessoas a gente quer transformar. Porque uma pessoa para comprar um livro, de alguma forma ela foi transformada por algum conteúdo. O dia que você perder o poder de transformação do conteúdo, você perde seu poder de venda. Então, é mais ou menos assim que a gente monta nossas metas e objetivos do ano. Cara, eu fico pensando. Você está pensando na piada interna? Não. Eu fico pensando, porra, um cara desse nível, dá uma resposta de como ele bola as metas dele. É um cara com tanto resultado e vocês não batem palma para um negócio desse. Estou com uma resistência comigo. Cara. Esse cara, esse cara mudou a minha vida de várias formas já. Ele é um cara que tudo o que ele fala eu ouço e presto muita atenção. Porque o que ele fala tem muito valor. Assim como esse cara que também mudou a minha vida de muitas formas, tá? Você vai fazer uma piada ou não? Não? Vou segurar. Enfim. Cara, metas. Vamos lá. Eu vou tentar ser breve aqui. O que acontece com alguém que começa a vida ganhando dois mil reais e é uma pessoa normal, linear? Gasta dois mil. E aí depois? O que acontece? Consignado. Consignado. Ela aumenta o salário dela? Pô, ela cresce na vida um pouquinho, né? Aí de dois mil vai pra quanto? Três. E aí de três vai pra quanto? Quatro. E de quatro vai pra quanto? Cinco. E vai subindo, né? Essa é uma pessoa normal. Uma pessoa com metas lineares. Uma das grandes chaves de transformação na minha vida foi não fazer isso. Por quê? Porque pra mim existe uma coisa muito óbvia na minha vida. A coisa muito óbvia é o seguinte. Existe o possível e existe o impossível, né? Até, acho que já já vai ter um papo espiritual, né? Então eu já vou introduzir um pouco disso. Você tem uma parte do que é possível e uma parte do que é impossível. As minhas metas, elas estão na linha tênue entre o que é possível e o que é impossível. Por quê? Existe uma explicação aqui. A explicação é a seguinte. Se eu ganho dois mil reais e eu coloco como meta ganhar dois mil e quinhentos reais, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar mais. Não é? Se a minha meta é sair de dois mil e passar em a vinte mil, o que eu vou fazer? Não vou trabalhar mais. Eu vou trabalhar diferente. Entende? Então, a gente coloca uma meta no nosso negócio, tá? Então eu, o Joel, né? E os nossos sócios, a gente sempre coloca metas. E elas são sempre muito agressivas. Elas são muito agressivas. Não são um pouco. Quando a gente coloca uma meta de aumentar um pouquinho, o que o time pensa? Opa, vou mexer então aqui, vou diminuir um pouquinho o meu gasto, vou aumentar um pouquinho a receita, vou melhorar um pouquinho o processo. E aí eu vou de cem pra cementa e dez. Quando a gente coloca pra ir de cem pra quinhentos e você leva isso pro time, o time fala não, 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 não. Peraí, peraí, isso não dá. Eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. E essa pergunta, esse questionamento é o segredo pra você fazer algo diferente. Então como que eu coloco as minhas metas? Eu coloco as minhas metas em algum lugar na linha tênue entre o que é possível e impossível. Porque quando eu coloco aqui a minha pergunta é diferente. E se a minha pergunta é diferente a reflexão também é e as ações também. Então é assim que eu coloco as minhas metas. E acreditem, nos negócios, e hoje de manhã a gente estava falando das metas do ano que vem, eu cheguei à conclusão que nos últimos dez anos eu errei todas as minhas metas. Pra baixo. Graças a Deus. É isso aí.